Há momentos em minha vida Que problemas afligem Meu ser, minha alma Tentando tirar A beleza da calma Que reina bem dentro Do meu coração Porém nesses momentos Humildemente Dobro os meus joelhos E oro ao Senhor Ele de imediato Envia o socorro Para me valer Basta confiar Nesse Deus poderoso Que pra cada problema Tem a solução Ele é o Deus providencial Abrigo seguro Basta só confiar Basta confiar Nesse Deus poderoso Que pra cada problema Tem a solução Ele é o Deus providencial Abrigo seguro Basta só confiar Os que confiam no Senhor Serão como um morto de Sion Que não se avala Mas permanece para sempre Há momentos em minha vida Que problemas afligem Meu ser, minha alma Tentando tirar A beleza da calma Que reina bem dentro Do meu coração Porém nesses momentos Porém nesses momentos O meu dimente Dobro os meus joelhos E oro ao Senhor Ele de imediato Envia o socorro Para me valer Basta confiar Basta confiar Nesse Deus poderoso Que pra cada problema Tem a solução Ele é o Deus providencial Abrigo seguro Basta só confiar Basta confiar Basta confiar Basta confiar Nesse Deus poderoso Que pra cada problema Tem a solução Ele é o Deus providencial Abrigo seguro Basta só confiar E tem a solução Ele é a solução Só confiar E abrigo seguro Basta confiar Música Música Música